Eu sou Inevitável. Soluções Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui para mais um item shop e para algumas informações. Vamos ter aí o update 17.10 que vai trazer então o verão ao Fortnite. Vai trazer um evento hoje às 2 da tarde em Portugal. Vai trazer também novas skins, novos bundles, novas coisinhas boas, novas coisas para fazer leak, etc. Mas, entretanto, tivemos aí um torneio. Um torneio de Thanos. Daí a minha introdução patética. Mas, Thanos. Porque, pronto, Epic Games, o que é que fazemos? Ah, skin do Thanos? Já passaram 3 anos ou 2 ou o que é? Lá-se isso no torneio. E foi isso que aconteceu. Portanto, quando Epic Games querem que os jogadores se concentrem todos no Fortnite, faz um torneio, não é? E não é que o torneio, por acaso, até estava a correr bem. Mas, pronto. Eu não consigo jogar campeonatos. Chego sempre atrasado. Chego sempre tarde. Estou a trabalhar. Tenho outras coisas para fazer. E nunca consigo estar num horário. Eu nunca pensei. Hum, uma segunda-feira, das 18 até às 21. É capaz de dar ali certo. Capaz. Mas, não. Não consegui, não é? Portanto, o que é que fiz? Cheguei. O pessoal deve estar tudo preparado para a escola e coisa assim. Não sei se vocês já estão de férias ou não. Mas, muita gente ir até aulas. Portanto, ninguém veio. Ninguém me respondeu do tipo, vamos jogar. Vamos fazer aí essa cena. Podia ajudar o meu irmão. Não quis. Ele há 72 dias não tocava no Fortnite. O que é que fiz? Liguei a conta alternativa que eu tenho na Playstation 4. Abri a minha na Playstation 5. Ativei o ADF na minha conta secundária. E o que é que acontece? Joguei comigo próprio. Ou seja, eu ligava o humano da Playstation 4. Enquanto deixava ir o meu player, o meu personagem até ao final da viagem de AutoCAD. Não é? Depois parava-o no ar, no paraquedas. E depois recolocava-o num arbusto qualquer. Quando aparecia a primeira área da Storm. Colocava o personagem da minha conta secundária escondido. Não é? E depois, jogava também ao esconde-esconde. Mais ou menos como aconteceu no torneio do Euro. Portanto, no torneio do Euro, escondido e sem armas, fiz 44 pontos. Joguei dois jogos. Joguei um jogo. Agora, no Thanos, a coisa até correu bem. Portanto, isto até correu bem. Fiz 157 pontos. Ok? Fiz só 6 partidas. Se eu fizesse uma média de 30 pontos, neste caso vá a 20 pontos por partida. Seriam mais 4 vezes 20. Ok? Fiquei 80 pontos. Ficava bem posicionado. Percebem? Porque, basicamente, depois de um de nós morrer. Basicamente, tentava controlar o outro. Durar o mais tempo possível. Fiquei num sétimo lugar. Fiquei no nono. Fiquei no décimo primeiro. Fiquei num segundo. Uau! Sem armas. Fiquei num terceiro. Duas vezes. Basicamente é isso, pessoal. Eu não tinha com quem jogar. Portanto, usei uma alternativa para jogar comigo próprio. E mesmo assim, controlando dois comandos, fiz 157 pontos sem armas. Só escondei. Portanto, fiz uma iluminação. Tinha lá uma iluminação pessoal. Porque é que acontece aqui naquela iluminação? O gajo estava escondido naquela cena da discoteca lá em cima. Ao pé da cidade da Cordilheira. Estava escondido dentro de uma casinha lá ao cantinho atrás da porta. E eu. Olha lá! Mandei-lhe um escudo. O gajo não se mexeu. O gajo devia ter ido à casa de banho assim. Pensava que estava ali seguro. Mas partia para a janela. O gajo não se mexia. Epá, entrei e mantei. O gajo depois soltou para as armas porreiras. Mas pronto. Eu não entendi mais ninguém. Porque não queria entrar em conflito. Porque isto pode acabar de ser os trabalhares todos a sacar a skin. A skin. Volto amanhã. Temos também um spray que eu vou deixar ali na descrição deste vídeo. Para tu resgatares. E pronto. Amanhã já há leaks. Vêm a skin se calhar do Dinamite. Vêm eventos. Vêm mais skins. Não é? E pronto. Mais packs. E etc. E tivemos então o torneio do Thanos. Não é? E pronto. A skin vem no dia 26. Vem no dia 26. Em seguindo temos para a item shop. Não é? Com a manopla do infinito. Se fizeste 20 pontos no torneio ganha-se um spray. Olha fixe. E amanhã temos o evento ainda às 2 da tarde. Muito nice. Com a chegada dos almas. Talvez possamos entrar na nave mãe. Vamos ver o que é que acontece amanhã. E mais coisas. Os desafios passaram de terça para quinta-feira novamente. Portanto agora os desafios aparecem novamente à quinta-feira. E até lá vamos ter nestas próximas duas semanas vai haver mais um campeonato. Porquê? Porque também é os play-offs do League of Legends. Temos também o Pudge B a entrar na Índia. Com um novo nome. Com o sangue verde. Porque o jogo estava de lá banido. Portanto supostamente deve haver um campeonato indiano. Com um campeonato indiano. Mas pronto. Temos então em verão. Portanto vamos ter skins de verão. Talvez aquele skin de miósculos, de calções, de prancha. Venha então finalmente após dois anos. Venha então para... Ou após dois anos não. Após um ano. Venha então para o Fortnite. E estamos assim com algumas novidades. Portanto sigam-me nas redes sociais. Não percam nada. Ativem os sininhos e as notificações para serem então notificados obviamente sobre os novos conteúdos. Eu faço quando consigo. Não faço logo assim que saia. Mas pronto. Se quiserem seguir. Então... Pá. Obrigado. Portanto vamos aí. Temos só. Desta vez a contar para o dia 21... Para o dia 22 de junho de 2021. Perdão. Estava aqui meio a atrapalhar. Estou a fazer este vídeo às 3 da manhã. Portanto temos aqui a Bombardeira Praiana. Pá. Finalmente seguimos da... Da praia. Uiii. Para cá se tenho. É pá. Mais uma versão da Bombardeira. Não é? Pfff. Nice. Depois temos aqui a Skate Starlight. Não é? Skate. Está nice. 1200 V-Bugs. Até estar assim ali para o pessoal. Temos a Starlight que é um... Evolpamento para armas e vírus. Muito nice. Temos aqui a Bombardeira. O grande nome. Super originais. Portanto é um Glider com a Leia. Me dá o nome. É um Seguiu Criptical que tem um estilo personalizável. E está muito nice. E este sim é um estilo bem abanil. Mas pronto. Também temos aqui esta verde, esta vermelha e esta azul. A maior parte das pessoas compra essa skin por causa da mochila. Não é? É por causa da mochila. Não é por causa de mais nada. É por causa da mochila. Não é? Fica muito bem no Skull Trooper e etc. E em skins que imitam ossos. Depois temos aqui a Mistificada. Que é exatamente a mesma cena. Portanto. Vocês veem aqui. Tem este estilo agora aqui. Beira fixe. E as asas. Exatamente como acontece com o Clube Crítico. Temos aqui então a sua versão também. Depois. Oi. Temos aqui o Enigma. Não é? Uh. Tacatacatacá. Árbos e Vigs. E temos aqui o Cyclo. Não é? Aí está. A controlar Storm. E não lembro. Pá. Isso foi muito fixe. O final da temporada. E a Storm transformar-se na água. Os tubarões. Essa coisa tudo. Pá. Belos tempos. Belos tempos. Muito belos tempos. Pessoal. Temos aqui então a Batalha Brilhante. Basicamente. Eu acho que isto é baseado naquela cena do Travis Scott. Porquê? Porque é lá numa fase do concerto. É que fica com estas luzes neon. E eu. Por acaso. Se vocês viram o meu vídeo do live event. Eu digo. E quero uma skin também com os neons. Portanto. Ele tem aquela skin de Cyborg. Tem a skin do Astor World. E tem a skin normal. E depois tinha lá uma com estes risquinhos neon. Portanto. Sky foi baseado nisso. Mas pronto. Temos aqui também. Rosto reluzente. Fluida. Estrela vibrante. Temos a manchada vibrante. Temos aqui o envelopamento Briggs Sonic. Mas uma coisa que eu gosto deste grupo. Que eu tu podes adquirir então por 2500 bucks. É o Glider. Muito nice. Este Glider é muito nice. É para mim. Comprava só o Glider. Quanto é custe o Glider? 1200. Muito caro. Depois. Temos aqui o nosso Peixoto Atlante. Porquê? Porque amanhã o Castelo do Coral deve ir com os porcos. Salve seja esta a expressão. Para quem conhece. E portanto. Ele vai tentar defender a cena. Mas se calhar não vai conseguir. Portanto. Vamos ter uma zona. O Castelo do Coral destruído. E com isso. Vamos ter aí. A ocupar esse lugar. Com uma base. Mais ou menos. Como aconteceu. Com a cratera empoeirada. Não é? Mais ou menos. Aquele abertório lá para amanhã. Estamos aqui então. A Balno Alvo. Esta skin tem 3 estilos. Se repararem. Este é o estilo do primeiro capítulo. Não é? E depois ali no final do primeiro capítulo. No início do segundo. Recebe esta. Temporada 6. Não é? E depois. Temos aqui então. A Bala no Alvo. Portanto. Aqui já com o modelo. Do novo capítulo 2. Portanto. 3 skins diferentes. Para uma skin. Que custa só. 800 pb bugs. E é. Uma skin tryhard. Temos um chute agachado. Não parecia que há muito tempo. Ok. Portanto. Temos aqui um belemote. Temos o contagiante. Temos a manhã para dançar no evento. Temos o saca só. Tadam. Aí está. Pronto. 4 modos. E é isto que temos. Criador. Netweb. Portanto. Já sabem. E não se esqueçam que está para ativar o clube fortnite. Que inclui. Esta skin maravilhosa. Com 3 estilos. A mochila. Com 3 estilos. A picadita. Com 3 estilos. E o envelopamento. Que também. É muito bonito. E também tem estilos. Portanto. Depois temos aqui. 4 wallpaper. Portanto. Está muito nice. É isto. A loja. Portanto. Pessoal. Amanhã temos. Ou hoje tivemos. O evento do Thanos. Não é? Fiz. Quê é? Quantos pontos? 157 pontos. Nada mal. Porque eu estava a jogar com 2 comandos. Em contas diferentes. Em aparelhos diferentes. Portanto. Foi engraçado. Aquela hora e meia foi engraçado. Também não consegui jogar o tempo todo. Não é? Não consegui. Portanto. Só consegui jogar os 6. E no servidor do Brasil. Com lag. Portanto. Estava nice. Estava mesmo nice. Mas pronto pessoal. Tivemos então. O tornei do Thanos. Que vai então. Garantir ao pessoal. Que ficou bem posicionado. Nos lugares. Que lhes compete. A classificação. Ter então. Disponível. Amanhã. A skin do Thanos. Com a mochila. Vamos ter também. O emote. Está aí um código. Na descrição. Para vocês resgatarem. Que eu dou um emote. Grátis. E não esquecer. Que amanhã. Às 2 da tarde. Em Portugal. Hora de Lisboa. Vamos ter então. Um evento ao vivo. No litoral. O Límpico. Que agora tem outro nome. Mas eu não me lembro do nome. Ok. Mas pronto. É isso. Vou tentar estar online. Não sei se vou conseguir. Mas depois irei publicar qualquer coisa. Em relação a isso. Atenção aos meus Insta Stories. Atenção ao meu TikTok. Atenção também ao Facebook. Em que vou colocar alguns trailers de jogos. Que tenham sido lançados. E pronto. Estamos aí com ainda. A série Rashed in Clock. Uma dimensão à parte. Portanto está muito fixe este jogo. E pronto. Também recebemos então. O patch. Ou o update. 17.10. Que vai incluir então. Supostamente mais um torneio. Mais skins. Mais bundles. Etc. Portanto. Aquelas coisas que vocês gostam. De ficar a saber. Que durante. Das próximas. Seguintes. Duas semanas. Vamos ter aí. Coisinhas novas. Mas pronto. Quem está. Avançando. No Fortnite. Estou no nível 65. Basicamente. Vou terminar. O passo de batalha. Muito antes. Do que eu esperava. Ok. Mas basicamente. Também tenho jogado dia sim. Dia não. Ok. E quando jogo dia sim. Tenho a experiência. Aumentada. E consigo. Fazer algumas missões. Que tomo bastante XP agora. Nas iniciais. E temos então. Temos então. Também. A possibilidade. Subir mais. E mais rápido. No passo de batalha. Pessoal. Fica bem. E obrigado a quem esteve a assistir. Obrigado. Se partilhaste este vídeo. Se deixaste o teu gosto. É só o YouTube. Curtir o resto da semana. Nova temporada. Fica atento. Às novidades das minhas redes sociais. Subscreve. Partilha. E comenta. Mais uma vez. Obrigado. Fica bem. E arrasa. Fui. Eu disse arrasa duas vezes. Fogo. Sou muito triste.